Item de número 21, processo número 48500-063-27-2008-46 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, CELP, em face do despacho 29-2001, mediante qual órgão colegiado da Agência de Regulação de Pernambuco, ARP, manteve a aplicação da penalidade de multa em virtude do descumprimento de metas do Indicador Coletivo de Continuidade, BEC, no ano de 2007. Relatou o diretor Julião Silveira Coelho. Bom, aqui, senhores diretores, é um alto de infração, uma multa que foi aplicada à CELP pela ARP, de 480 mil reais aproximadamente, por descumprimento das metas de DEC em 2007. O diretor Sena determinou que houvesse o cancelamento do alto, em atenção a uma recomendação da Procuradoria, e a lavratura de novo alto, o que foi feito. Contra o alto de infração lavrado, houve recurso para o órgão colegiado da ARP, que o manteve, e depois da manutenção, a CELP interpôs o recurso, o qual não ensejou reconsideração. Em instrução, a SFE recomenda o não acolhimento do recurso, e a majoração da multa para R$ 686 mil. Em atenção ao ofício 155, mediante que foi intimado a se manifestar, a empresa assim o fez, trazendo alegações adicionais. É o relatório Procuradoria. Esse processo não passou pela Procuradoria agora na volta, mas em relação ao primeiro alto de infração, o primeiro de 2008 da ARP, a Procuradoria examinou a questão e entendeu que havia um vício procedimental, determinou que fosse devolvido os autos à ARP para que ela fizesse uma nova lavratura de autos de infração, tendo corrigido aquela falha processual, e foi efetivamente o que foi feito em 2011. O que se percebe aqui, já era patente no primeiro parecer, é que a infração está bem caracterizada. Houve violação dos índices de DEC em 58 conjuntos em 2007, isso atrai o enquadramento do artigo 6º, inciso 1º da resolução 63. Então, não há dúvida quanto ao enquadramento da infração. Tampouco os argumentos aqui colocados, de expurgos, de desligamentos, não se enquadram à norma vigente à época, então também não tem por que ser acolhidos. O que chama a atenção aqui do ponto de vista jurídico, é a proposta da SFE de revisão de ofício do valor da multa, está majorando essa multa, mas o que se percebe é que foi atendido o critério de que a parte fosse ouvida para que ela se manifestasse em relação à possibilidade de incremento da multa, isso de fato ocorreu, então não há vício procedimental. E o que se percebe é que atentou-se à SFE que a base de cálculo estava inadequada. A base de cálculo é 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração, enquanto que a ARP entendeu que eram 12 meses anteriores ao alto de infração de 2008, o que além de ser ilegal, dado que não há espaço para nenhuma interpretação da 63 em outro sentido, também não faz sentido do ponto de vista regulatório. Então, de fato, as condições para a prática do ato têm que ser aferidas no momento da sua prática. Então, portanto, em 2011, e é esse o marco que deve ser utilizado para a contagem, para a ferição do faturamento anual, objeto da base de cálculo dessa multa. Então, considerando o parecer anterior da procuradoria em que já percebia que a infração estava devidamente enquadrada, entende a procuradoria que se opina pela manutenção da multa, mas entende que é perfeitamente possível a majoração que é proposta pela SFE. Bom, senhores, aqui o primeiro argumento da CELP é de que a tarifa não cobre os custos necessários para que sejam alcançadas as metas de DEC. A esse argumento, para rebater, eu trago apenas a previsão do contrato de concessão de que as tarifas, junto com as regras de revisão e reajuste, são suficientes para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que pressupõe prestação de serviço adequado. Quanto ao argumento da SFE de que... Na verdade, quanto ao argumento da empresa de que havia justificativa para as interrupções, a SFE identificou que não há amparo normativo para a expurgo e que não foi apresentada a documentação comprobatória detalhada. Sobre o incêndio na usina de Tubarão, a diretoria em voto do Dr. Sena já deixou consignado que a CELP comprometeu-se a modernizar o sistema daquela usina, e a não observância daquela obrigação de modernização seria a risco da própria CELP. Quanto à dosimetria, já foi mencionado pelo Procurador-Geral, a sugestão de majoração é para que seja considerado o faturamento dos 12 meses anteriores ao segundo alto de infração, porque o primeiro foi cancelado. Então não caberia manter a base de cálculo do primeiro alto, e sim utilizar o faturamento dos 12 meses anteriores ao segundo alto. Portanto, não há que se falar que um erro da ARP, um erro processual da ARP, que conduziu ao cancelamento do primeiro alto, não há que se falar que esse erro não poderia levar a um aumento da multa. Na verdade, houve sim um aumento da multa, mas houve também um aumento da capacidade de pagamento da CELP, cujo faturamento aumentou entre um momento e outro. E vale lembrar também que houve, por parte da CELP, um ganho financeiro, dado que ela deixou de pagar aquela multa em razão do cancelamento do alto de infração. Pastor, o dispositivo do exposto considerando que o processo 48.500.000.63.27.2008 vota por conhecer do recurso interposto pela CELP em face do despacho 29 de 2011 e negar de provimento. E de ofício, majora a multa de R$ 487.000 para R$ 686.464,56. Em discussão. Então, Julião, só se eu compreendi, a multa está sendo majorada porque o alto de infração teve que ser lavrado novamente. Então, pegou-se os 12 meses de receita anterior à lavratura do alto. Então, teve o primeiro, como ele foi anulado, no novo alto de infração, pegou-se um período mais recente e, claro, diante do crescimento de mercado, a receita maior. Perfeito. Mais algum ponto? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que o diretor decidiu conhecer e negar provimento a recurso interposto pela CELP contra o despacho 29 de 2011 do órgão colegiado da ARC e de ofício, majora a multa para R$ 686.000,00, aproximadamente. Senhores, vamos, então... É certo, eu já... Se tiver, eu ainda tenho uns 10 minutos, é algum desses processos de reajuste que tem que ser publicado amanhã. Eu acho que não, né? Você tem algum, André, que tem? Tem o... É, o da Amazonas, o aniversário, ele é a partir do dia 1º. Então, pode ser publicado aí a 1º. Pode, a 1º pode estar no diálogo. Tá, então, vamos fazer o seguinte. Agora, o doutor Julio Alia propôs avançar para o item 23. Por mim, a gente avança, doutor André. A questão é só o doutor Edivaldo. Ah, o doutor Edivaldo está precisando se retirar. Que está com o horário. O que eu vou propor é que a gente suspenda até as 18h30. Ou até eles chegaram, né? É, 18h30 a gente vem aqui e avisa, né? 18h30? Não é muito tempo, não. A Elidivaldo não tinha vindo um e-mail dizendo que vai demorar amanhã. Não, mas... Eu estou achando que vão demorar. A gente não tem nem notícia, né? De como é que está o tempo lá de reunião. Então, eu vou sugerir que a gente suspenda até as 18h30. Até o retorno da diretoria. Tá bom, doutor André? 18h30? Aí, se não aparecer ninguém até as 18h30, a gente volta e comunica algum horário para amanhã. É o jeito. Podemos continuar amanhã pela manhã, né? Tá bom? Tem processo de reajuda. Tem que ser cedo, né? Não, é, a gente achou o horário. Mas, às 18h30, a gente está aqui. Ou para julgar ou para comunicar que segue amanhã. Tá bom? Ok. Perfeito. E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né?